Novos vereadores de Corderópolis devem tomar posse no próximo ano ainda em local improvisado. Ainda não existe prazo para a liberação do prédio da Câmara. Rio Claro, cinco vereadores continuam com cadeiras garantidas para o próximo mandato. Prefeito eleito em Corderópolis é o entrevistado de hoje no Região Notícias. E ainda, Escola Agrícola de Rio Claro completa 25 anos. O Região Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Corpo de Bombeiros de Rio Claro e voluntários tiveram muito trabalho ontem à noite em Santa Getrúdias após a queda de um mezanino de um supermercado. Veja como ficou o local. Era um pouco mais de cinco da tarde quando a estrutura de quatro metros do mezanino cedeu. No local, além do proprietário e funcionários, haviam também muitos clientes. Foi um estralho muito rápido. O primeiro estralho eu já me abaixei, que eu sou enfermeira também, né? E eu me abaixei que eu vi que ia cair. E aí, desamoronou, caiu tudo. E machucou algumas pessoas, ferimento leve. Começaram a gritaria, tirei aqui de baixo, tirei aqui de baixo. Eu ajudei a tirar o pessoal de baixo. Levamos para um lugar mais seguro. Imediatamente já liguei para o Corpo de Bombeiros e o SAMU daqui de Santa Getrúdias. Com a queda, a parte da frente do supermercado ficou tomada por mercadorias que eram guardadas no segundo andar. Homens do Corpo de Bombeiros de Rio Claro contaram com a ajuda de voluntários para realizar a limpeza. Caixas e mais caixas de produtos eram retiradas a todo momento. O local foi isolado e muitas pessoas acompanharam de perto o trabalho dos profissionais. O prejuízo total ainda não foi calculado. A gente retirou o excesso de peso da estrutura e deixamos estar em segurança. Mas, em todo caso, a gente vai colocar escoras para suportar o peso até que venha o engenheiro e libere o local. E retire ali a viga, a coluna que está em perigo ainda. Após o susto, quem viu de perto a tragédia e o tamanho do estrago parecia não acreditar que saiu apenas com ferimentos leves. O susto foi bastante, mas graças a Deus estamos todos bem, passamos todos bem. E sobre política, o Região Notícias continua com a série de entrevistas com prefeitos eleitos na região. O destaque hoje é para a Corderópolis. A Maria dos Orso destacou os projetos para assim que assumir a pasta e, entre eles, o compromisso de implantar a estação de tratamento na cidade. E quais são as principais propostas possíveis para serem realizadas? Nós temos aí já a construção de um trecho do anel viário, uma necessidade urgente, para que possamos tirar todo o trânsito de carga pesada do centro da cidade. É um projeto já realizado, já concretizado, para ser iniciado ainda esse ano, o máximo começo de 2013. Também a nossa estação de tratamento de esgoto, que é um projeto que já vem de anos, as licenças ambientais já aprovadas. Então, também a continuidade da construção de habitação, que nós já iniciamos também, é um projeto planejado, como eu disse durante a campanha, nós queremos dar continuidade à política habitacional, mas dentro de uma proposta que não vai afetar a cidade como um todo, como nós planejamos nesses oito anos. A entrevista completa você confere ainda nesta edição. E ontem você acompanhou no Região Notícias os nomes dos vereadores que fazem parte da renovação da Câmara de Rio Claro. A repórter Ana Cecília Pereira também conversou com os cinco que conseguiram a reeleição para os próximos quatro anos. Dos vereadores que ocupam a Casa de Leis hoje, cinco permanecem. É o caso de Raquel Picelli e Maria do Carmo Guilherme, que continuam representando as mulheres no plenário. Eu fiquei até chateada de nós, hoje termos duas, eu gostaria que nós tivéssemos ampliado para quatro e cinco, porque durante a campanha eleitoral eu fiz muitos momentos de reflexão com as mulheres em relação a isso. Mas independente disso, eu fico contente por estar retornando, fico contente de ver a Maria do Carmo, que sempre foi uma companheira leal na bancada feminina, por nós agora estarmos assumindo esse novo mandato. Como a Raquel disse, nós queremos ter mais ampliação de mulheres aqui, mas não deu a população escolher esse, nós temos que respeitar. E nós vamos trabalhar sim, com muita H, com muita determinação, com transparência, para que nós possamos trazer, enfim, muito mais recursos. E eu confio muito na administração, porque eu sou da base, sou do mesmo partido do nosso prefeito, e nós vamos sim estar dando retorno à votação que nós tivemos à população de Rio Claro. Julinho Lopes e Pereira também continuam representando a população. É gratificante a gente estar aqui novamente, foi o único vereador que foi eleito pela primeira vez e tentou a reeleição e ficou. Isso aí é o trabalho e temos que continuar trabalhando cada vez mais, porque nós estamos aqui para servir a população. Não pensar só no nosso partido, que quando a gente entra, muda-se o partido, o partido da população se torna aqui. Então espero que todos tenham essa convicção para a gente continuar trabalhando. Está chegando gente nova, e aqui é uma casa onde sai o fruto para a população. E esse fruto tem que ser bom, e vai ser bom, sempre foi bom, sempre tem algumas divergências, mas no final dá tudo certo, porque em todos os lugares tem divergência e tem que ter, para chegar ao ponto positivo de todo o trabalho que é produzido aqui nessa Casa de Leis. E o vereador mais votado nas eleições desse ano foi Juninho da Padaria. O representante do DEM recebeu 4.322 votos. Eu agradeço a Deus, a nossa população de Rio Claro, aos meus eleitores, e realmente é uma satisfação a gente passar por esse processo eleitoral e ter uma vitória que eu divido a todos na minha cidade, independente de quem votou ou não, é claro que o carinho maior pelos meus eleitores, mas hoje eu estou como vereador do município de Rio Claro, e é para eles que eu irei trabalhar. O atual vereador e também presidente da Câmara, Valdir Andretta, aguarda julgamento de um recurso interposto no Tribunal Superior Eleitoral contra a decisão que barrou o registro de sua candidatura. Há mais de 20 anos com mandatos consecutivos, Andretta aguarda a decisão, mesmo obtendo votação expressiva nas urnas de Rio Claro, com 3.622 votos, número não contabilizado pelo TSE. Também entre os atuais vereadores não conseguiram reeleição, Sérgio Carnevale, Sérgio Desiderá, Mônica Usni, Ricardo Campeão, Pitico Dubar e Sivaldo Faísca. E os vereadores eleitos em Corderópolis devem tomar posse ainda em local improvisado, já que o prédio da Câmara continua interditado e sem previsão de ser liberado. O prédio da Câmara de Corderópolis foi interditado no dia 14 de agosto, após um laudo do Ministério Público listar problemas na estrutura. De acordo com o presidente da Casa e agora eleito vice-prefeito, o Wilson Diorio, diz que o caso segue na Justiça, aguardando notificações para as empresas que realizaram as obras no local. Ao todo, cerca de 10 empresas devem ser notificadas. Notificar essas empresas para procurar quem são os responsáveis pelos serviços que não foram feitos corretamente e vão aguardar um parecer deles. Aí possivelmente, pode ser que o Ministério Público nomeie um perito para fazer uma avaliação e dependendo do que for acertado, até uma possível reforma. O Wilson Diorio, que assume como vice no próximo ano, não descarta a possibilidade da Prefeitura ter que arcar com novos gastos para a reforma do prédio da Câmara, que custou 4 milhões de reais. É uma pena, sim, porque é dinheiro público. Mas eu vejo também que seria importante que o juiz autorizasse logo a reforma, porque o prédio, se ele ficar muito tempo parado, vai deteriorar, vai complicar um pouco mais e muito tempo parado, acaba tendo mais despesas. Então seria uma pena que mais gastos, mas pelo menos a gente preservaria o prédio. E ainda sobre política, você acompanhou aqui no Região Notícias uma reportagem sobre o trabalho dos varredores de rua após as eleições. Essas imagens foram feitas em frente aos colégios eleitorais de Rio Claro. Como vocês podem ver, as ruas lotadas de santinhos, as tradicionais propagandas que os candidatos fazem. Porém, o que muita gente não sabe é que todo esse material pode ser transformado em arte. Essa é a proposta da Feira Internacional de Artesanato, que começa nesta quinta-feira em Rio Claro. Portanto, se você foi candidato nas eleições 2012 e tem material de campanha, como lona plástica, papelão, ferro, madeira, utilizada nos cavaletes ou até mesmo papéis que foram usados como santinhos, dê a destinação correta. Ao invés de encaminhar ao aterro sanitário, você pode doar na estação ferroviária de 11 a 21 de outubro. Tudo que for arrecadado será repassado aos artesãos, que irão transformar o lixo em geração de renda. A gente volta a falar da Feira Internacional de Artesanato, que começa amanhã em Rio Claro. A repórter Ana Cecília Pereira traz os detalhes do evento que acontece junto à Festa das Nações. Olha, serão dez dias de feira, mais de três mil itens expostos que poderão também ser comercializados. É sobre essa feira internacional que eu converso agora com o organizador do evento. Osvaldo, o que vai acontecer nessa feira internacional que acontece aqui na estação? Será um grande evento, um evento internacional, que estará colaborando junto com a 38ª Festa das Nações. Estamos trazendo de 22 países o melhor da cultura e do artesanato mundial para Rio Claro e região. Além de o melhor do artesanato do Brasil e da cidade de Rio Claro e das cidades vizinhas. Então, são mais ou menos 150 artesões de Rio Claro, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo, trazendo melhor aqui na estação ferroviária. Agora, quem passar pela estação, dá para contar o que vai encontrar aqui? Quais são os destaques da feira? São inúmeros. Eu posso citar alguns. Eu cito, por exemplo, mirra. Mirra é a essência que o Senhor Jesus ganhou de um dos reis magos. Então, vem da Tunísia. Nós teremos bolsas, sim, mas são bolsas de couro de camelo, pérolas. Nós teremos de Senegal, o artesanato da África, os lustres da Turquia. Do Brasil, estou trazendo os índios pataxós. Os índios pataxós da Aldeia Coroa Vermelha, lá de Santa Cruz de Cabralho. Os primeiros índios que recepcionaram Pedro Alves Cabral. E além do artesanato, tem também danças, shows, comidas típicas, é isso mesmo? Isso mesmo. Nós teremos as danças dos índios pataxós. Nós teremos lá de Olinda, Matheus de Catilinda, lá do frevo do Galo da Madrugada. Nós teremos as danças mundiais aqui da 38ª Festa das Nações também. O convite, então, está aberto a toda a população. Exato. Venham a Rio Claro, venham a Interarte, venham a 38ª Festa das Nações. E hoje foi dia de festa na Escola Agrícola de Rio Claro. A unidade completa 25 anos de atuação e é considerada referência no interior do Estado. Para celebrar os 25 anos de atividades educacionais no município, a unidade realizou uma gincana entre os mais de 300 alunos. Os estudantes participaram de provas que reforçam a importância de preservar o meio ambiente. A nossa gincana é tradicional nessa escola, mas nós temos mudado o formato nesses anos, né? E sempre preservando a natureza e valorizando as questões do campo. A escola atende alunos do Ensino Fundamental 1 e 2. Quem está na 5ª e até a 8ª série fica no local também no período da tarde e tem aulas diferenciadas. Hoje em dia se fala muito em meio ambiente. Os jovens estão muito ligados nas tecnologias digitais. E aqui as crianças, elas vivenciam isso na prática. Então elas têm aulas práticas no campo, na horta, com o trato com os animais. Esse que é a grande importância. Num dia tão especial, a alegria e diversão estavam garantidas. As provas diferentes para esses alunos são até comuns, já que as atividades do dia a dia já incentivam esse contato com a natureza. O dia a dia nosso é super diferente. Nós temos aulas de campo, aulas de culinária, de criações. É super diferente. É uma escola legal de estudar, que eu tenho o prazer de se estudar aqui. E ainda sobre educação, amanhã é o último dia para as inscrições do vestibular da Unesp. São mais de 7 mil vagas oferecidas em 165 opções de cursos disponíveis em 23 cidades. O cadastramento deverá ser feito até amanhã no site vunesp.com.br, onde está disponível o manual do candidato. A taxa de inscrição integral é de R$ 130,00. E agora o Região Notícias destaca oportunidade para você que está à procura de emprego. Confira. Ajudante de carga e descarga, ajudante de produção, auxiliar de limpeza, assistente contábil fiscal, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, desenhista projetista, encarregado de recursos humanos, farmacêutico, frentista, líder de produção, mecânico de usinagem, operador de corte e dobra, operador de empilhadeira e recepcionista. Nosso entrevistado de hoje é o prefeito eleito de Corderópolis, com 36% dos votos válidos, Amarildo Zorzo. Ele que foi vice-prefeito durante oito anos e agora chega ao cargo maior do executivo. Muito obrigada por nos receber, Zorzo. É um prazer falar com você. E eu já gostaria que você falasse o seguinte. Em alguns momentos da campanha, você apareceu praticamente empatado com os outros dois candidatos. O que você acha que predominou para sair na frente? Primeiro, a experiência. Nós estávamos juntos já na administração há oito anos como vice-prefeito. O apoio do prefeito Feio e também a nossa campanha. Eu e o Wilson fizemos uma campanha de propostas, uma campanha de projetos. E a população entendeu que as nossas propostas eram propostas realizáveis, propostas que tinham realmente um efeito prático na administração. E a opção do eleitor foi por isso. A continuidade do governo Feio, mas com propostas realizáveis, com propostas possíveis de serem concretizadas, como foram as nossas que apresentaram durante a campanha. E quais são as principais propostas aí possíveis para serem realizadas? Nós temos aí já a construção de um trecho do anel viário, uma necessidade urgente, para que possamos tirar todo o trânsito de carga pesada do centro da cidade. É um projeto já realizado, já concretizado, para ser iniciado ainda esse ano, o máximo começo de 2013. Também a nossa estação de tratamento de esgoto, que é um projeto que já vem de anos, as licenças ambientais já aprovadas. Então, também a continuidade da construção de habitação, que nós já iniciamos também. É um projeto planejado, como eu disse, durante a campanha. Nós queremos dar continuidade à política habitacional, mas dentro de uma proposta que não vai afetar a cidade como um todo, como nós planejamos nesses oito anos. Bom, em relação ao anel viário, você mesmo disse que é uma grande necessidade e que deve chegar em breve ainda esse ano, ou o ano que vem, o início das obras. Já tem verba para isso? Como que está o encaminhamento? Nós temos essa primeira parte, esse primeiro trecho do anel viário. É um trecho que vai tirar todo o trânsito da rua do Barro Preto, de uma parte da cidade. Isso já é verba municipal. Mas estamos buscando também, agora, mais ainda, eu e o Wilson, junto ao governo do estado e ao governo federal também, o restante da verba para fazer todo o complemento do anel viário, que é uma obra grande, uma obra gigante. Lógico que não vai ser feita em quatro anos, mas nós vamos iniciar agora já em 2013. Qual que é o investimento do município agora para esse início de obras? Nessa primeira etapa é dois milhões, em torno de dois milhões de reais. É dentro do orçamento da prefeitura? Sim, já projetado dentro do orçamento da prefeitura. Agora, em relação à habitação, vocês foram muito criticados, como o senhor já estava aí no governo, em relação a moradias, que não foram construídas e tal. Como que vai ser esse processo agora, então, já que tem um projeto para isso? Nós já iniciamos, tem em torno de 230 moradias já iniciadas, que é o Jardim Lise. Nós temos também um compromisso com o governo do estado, o CDHU, de mais construção de 150 a 200 moradias, como eu te disse, em cima de um planejamento, em cima de uma proposta, do que é possível fazer. Não foram propostas que venham a cunho eleitoral apenas, mas em cima daquilo que já está iniciado, que já está sendo feito e a continuidade disso. Então, nós temos aí esse compromisso com o CDHU, governo do estado e mais 150 moradias, que nós pretendemos já também em 2013 dar continuidade. Qual que é o déficit habitacional da cidade? Olha, nós temos, dos levantamentos aí, em torno de 500 moradias. Então, se nós estamos com 230 já iniciadas, mais essas 150 que estão já contratadas, eu acredito que gradativamente também, com os lotes urbanizados que nós vamos querer implementar, em período aí de quatro anos a gente consiga reduzir muito esse déficit. Agora, o que a população pode esperar de Amarildo Zoso como prefeito? Trabalho. Sempre fomos assim, junto com o FEI, muito trabalho, muita dedicação. Eu e o Wilson também, duas pessoas voltadas ao trabalho e dedicação cada vez maior, sempre em busca das melhorias, sempre em busca da população que realmente acredita em Cordeirópolis, que aqui vive, aqui trabalha, aqui investe em Cordeirópolis. Essa é a nossa proposta. Agora, o senhor já destacou vários projetos aí para a cidade, mas o que pretende fazer logo assim que assumir o cargo do executivo? Uma prioridade? Não, eu entendo que a prioridade para nós, número um, é lógico, um planejamento dentro da administração, como, embora eu estando vice-prefeito há oito anos, agora é uma nova administração, é um novo grupo que assume, né? Nós vamos rever todo esse trabalho desses anos todos, e de imediato são essas obras, como eu te disse aí, é o anel viário, tão importante, temos algumas obras que já estão em andamento, como reformas dos postos de saúde, queremos também a reforma do HMC, do prédio do HMC, então é um todo, nós não temos uma obra, uma área apenas que a gente vai se dedicar, nós vamos querer dar continuidade a esse todo já implantado em Cordeirópolis. Agora, em relação às mudanças, como deve ficar aí a equipe de governo, o que o senhor pretende, que mudanças o senhor pretende fazer? Secretariado? Primeiro, nós estamos agora ainda discutindo com a coligação, os partidos que nos apoiaram, eu não quero fazer um governo voltado apenas aos partidos, a A, B ou C, eu quero fazer um governo voltado à população, mas, lógico, vamos ouvir os partidos da coligação, vamos ouvir demais forças também no município, que é importante governar como um todo, vamos também ouvir o Legislativo, pela própria experiência do meu vice, que é atual presidente da Câmara, vamos estar conversando também com o Legislativo, e nós queremos fazer um governo amplo, um governo para a Cordeirópolis, nós não queremos aqui que seja esse partido ou aquele, essa pessoa ou aquela. Lógico, o prefeito sou eu, Amarildo Zorzo, o vice é o professor Wilson, mas vai ser um governo de toda a Cordeirópolis. O senhor já citou essa questão da estação de tratamento de esgoto, que é uma necessidade do município, entanto se fala em meio ambiente, por que até agora não foi feita essa estação de tratamento? É uma obra de um valor elevado, nós precisamos buscar esse apoio, essa parceria tanto do governo estado como do governo federal, também tinha-se um projeto anterior, mas era um projeto que nós entendemos que não era adequado, esse projeto foi alterado, um projeto moderno, que não vai afetar a população do entorno da estação também do esgoto, então essas mudanças, esses projetos, as licenças ambientais é que atrasaram um pouco, mas nós já estamos com isso já em fase final e queremos o mais rápido possível, o mais breve dessa boa notícia à população de Cordeirópolis. Não tem um prazo ainda, né? Não, nós estamos projetando 2013. Agora, o prefeito atual sofreu um atentado que ganhou uma grande repercussão aí, né? Bem em momentos políticos, dentro da prefeitura, como que o senhor pretende trabalhar essa questão de segurança na prefeitura? O senhor acredita que isso possa vir a acontecer de novo? Como o senhor teme? Como que vai ser esse trabalho? Não, teme não. Sem dúvida que não podemos falar que o atentado ao prefeito foi um caso isolado, né? Infelizmente, ele já tinha sofrido três assaltos à residência dele, algumas ameaças, e combinou com esse atentado, que felizmente não foi fatal. Mas ele já está recuperado, inclusive mesmo o ferido esteve em nossa campanha, nos acompanhou, nos apoiou, sempre nos defendeu. E eu vou continuar com precauções, mas nós não podemos deixar também que uma situação dessa atrapalhe o contato com a população. Eu sou uma pessoa aberta à população, resido em uma casa simples, tenho a minha empresa comercial aberta, a prefeitura também, eu pretendo adotar isso, lógico, medidas de segurança, nós temos que ter, mas também vamos estar sempre aberto à população, dialogar, porque o trabalho com a comunidade, a comunidade vai entender isso, que é um trabalho feito para a população, então eu não vejo grandes problemas com segurança. Agora, precaução, nós sempre vamos ter que ter, isso é importante, e não vamos abrir mão disso. Para encerrar, algum destaque para a educação na cidade? O Cordeirol sempre teve grandes investimentos e uma excelente educação. É aquilo que nós colocamos durante a nossa campanha. Vamos dar continuidade, queremos zerar o déficit na área de educação infantil, investimentos já em duas novas CIs que estão em andamento, um todo também no ensino técnico profissionalizante, que foi uma temática nossa, nós voltamos com esse técnico profissionalizante, a Cordeirol, as parcerias com o Senai e outras entidades, e também a faculdade, que foi uma conquista do governo feio, nós vamos dar continuidade a novos cursos, a pós-graduação, e lógico, investir cada vez mais na educação, porque entendemos que a educação é de suma importância, e é a educação que faz a diferença no mundo, e tem que fazer no Brasil também. Ok, eu agradeço você ter nos recebido aqui, participado dessa entrevista no Região Notícias, boa sorte para você. Eu que agradeço, estamos sempre abertos às discussões, e eu agradeço a todos, Cordeiropolis e toda a região, muito obrigado. Essa foi a entrevista com o Amarildo Zojo, ele que foi eleito na cidade de Cordeiropolis, o Região Notícias de hoje fica por aqui, até amanhã.